Após cinco meses foragido, a polícia prendeu o principal suspeito de construir e vender os prédios que desabaram na Musema, na zona oeste do Rio de Janeiro. A traseira deixou 24 mortos. José Bezerra de Lira, conhecido como Zé do Rolo, foi encontrado ontem em um sítio no município de Afogados da Engazeira, no sertão de Pernambuco. A região fica a 380 quilômetros de Recife. O suspeito estava com a aparência diferente. Ele deixou a barba crescer e fez um novo corte de cabelo. Ao perceber a presença dos agentes nos sítios, Zé do Rolo tentou fugir pelos fundos da casa, mas logo foi capturado. De acordo com a polícia, o suspeito disse que estava fugindo por medo de represálias da milícia a qual era ligado aqui no Rio de Janeiro. Ele confirmou que realmente participou, confirmou que fugiu do estado do Rio de Janeiro no dia 12 de abril, visto que ele tinha medo, tinha medo das consequências que podia gerar, não só em termos de população, mas em termos de polícia, certamente. A polícia apreendeu duas espingardas e munições. Zé do Rolo é apontado como líder do grupo responsável pela construção e venda dos apartamentos dos dois prédios que caíram na Musema, na zona oeste da cidade, em abril deste ano. 24 pessoas morreram e sete ficaram feridas. O suspeito teve a prisão decretada uma semana depois dos desabamentos e estava foragido desde então. Ele vai responder por organização criminosa e por 24 homicídios dolosos, quando se assume o risco de matar. Além dele, a polícia também já prendeu outros dois envolvidos na tragédia da Musema, Renato Siqueira Ribeiro e Rafael Gomes da Costa, responsáveis pelas vendas do que os apartamentos. Existiam outras células dessa organização? Existiam. O que está acontecendo agora é que ele não quer abrir qualquer tipo de informação, porque ainda há familiares deles no Rio de Janeiro e possivelmente possam estar ameaçados por essas milícias. Os responsáveis por essas obras são verdadeiros fascínoras. Não têm a menor consciência nem caráter. Precisam de uma pena de prisão exemplar. Mas aí a gente percebe que, infelizmente, nossa legislação criminal parece ter sido feita contra a sociedade, a favor da bandidagem e da corrupção.